Olá, meninas! Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre anticoncepcional e eu vou falar várias dicas de como tomar certo a pílula. Se você quer saber mais sobre isso, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos lá? Então, falando sobre o uso do anticoncepcional. Primeiramente, a maioria das pessoas, das mulheres que tomam anticoncepcional, fazem para planejar os filhos quando quiser e se quiser tê-los. Então, serve como método contraceptivo para evitar uma gestação não planejada, não desejada. Mas também o anticoncepcional, à medida que atua nos ovários e que equilibra as nossas produções hormonais, ele acaba tendo outros benefícios, tais como diminuição de cólica, controle do fluxo menstrual, prevenção de algumas doenças, tratamento de algumas doenças, enfim. Muita gente também usa o anticoncepcional por esse efeito secundário que ele pode trazer. Mas, para que o anticoncepcional atinja a sua potencialidade máxima, ou seja, para que ele seja o mais eficaz possível, tem que ser tomado corretamente. E aí, muita gente fala assim, mas é seguro mesmo? Posso confiar na pílula? Primeiro, seguro é, pode confiar, mas não há nenhum método contraceptivo, é 100% eficaz. Na verdade, na medicina, tem a método 100%, tá? Quase nada é 100%. Mas, ele sim, é um método bastante eficiente, desde que você tome corretamente. Então, muita gente engravida com o método porque não faz o uso correto. Então, geralmente, tem gente que fala assim, ah, mas eu conheço alguém, fulano, beltrano, que tomou a pílula e acabou engravideando. Se você for ver com detalhes, pode ser, a maior chance é que essa pessoa tenha feito algum erro durante o uso da pílula. Então, por isso que é importante você saber direitinho como tomar a pílula. Então, primeiramente, quando iniciar a pílula, a gente sugere que comece a tomar a primeira cartelinha no início da menstruação. Primeiro, segundo, terceiro dia do fluxo menstrual. Lembrando sempre que, qual pílula tomar? Isso não é você que vai descer de sozinho. É importante que você faça essa escolha junto com o seu médico. É ele que vai saber indicar qual que é a melhor pílula pra você, pros seus objetivos, avaliando a sua condição de saúde, pra diminuir os seus riscos, seus efeitos adversos, que você, porventura, possa vir ou ter. É muito perigoso tomar pílula por conta própria. Vai lá na farmácia, escolhe a que achou mais legal. Lembrando que não precisa de receita médica pra comprar pílula, né? Ou então, toma da Rosinha, da Prima, da Amiga, aquela que viu no Google. Não é legal isso, tá? Pode ser perigoso, às vezes você pode ter alguma contraindicação, algum determinado hormônio. E quem vai avaliar isso melhor é o seu médico durante a consulta. Então, sempre pra começar a tomar, vai lá no seu médico, pega a receitinha. Aí você vai comprar a sua pílula, vai guardar, no início da menstruação vai começar a tomar a primeira cartelinha. A partir daí, você não precisa mais esperar sangrar pra tomar as demais cartelas. Vai ser sempre respeitado o período de pausa que cada pílula impõe pra você iniciar uma segunda cartela, terceira, quarta e por diante. E qual é esse período de pausa? Isso varia de acordo com a fisiologia do seu remédio. Lembrando que sempre o fluxo, o tratamento com a pílula vai respeitar um período de 28 dias, tá? Um ciclo de 28 dias. 28 dias por quê? Porque é o ciclo mais fisiológico aí, uma mulher que menstrua normalmente. Então, 28 dias vai ser o período de um ciclo de uma pílula. Dependendo da quantidade de comprimidos que vier, vai determinar a quantidade de dias da pausa. Então, se você tem uma pílula como essa daqui, que é o mais comum, que são 21 dias de comprimido, você vai fazer 7 dias de pausa. Então, aqui, ó, marcado os dias da semana, um comprimido por dia da semana, acabou uma semana sem, que seriam os 7 dias de pausa. Esse é o esquema mais comum, tá? Mas existem outros também, como, por exemplo, esse daqui. Ó, são 24 dias de pílula de comprimido com 4 dias de pausa. Existe também esse esquema assim, ó, 28 dias de comprimido, aí não tem pausa. Você emenda uma cartela na outra. E existem também algumas pílulas que fazem uma pausa pra você. Como essa daqui, por exemplo. Esse aqui é um esquema parecido com esse. São 24 dias de pílula de hormônio. Mas ele vem também com 4 dias, ó, tá vendo que muda a cor? De pílulas sem hormônio, que são chamadas de placema. Na verdade, não tem remédio nenhum aqui. Só um comprimidinho, que serve pra que a mulher não se esqueça do dia de retornar, de iniciar uma nova cartela. Então, ela vai tomar continuamente, vai emendar uma cartela na outra, mas nesses 4 dias ela não engereu hormônio. Então, funciona como uma pausa, tá? Esse é um outro modelo de pílula que também faz isso, ó. Tem 28 comprimidos, mas esses 2 aqui não tem hormônio, que seriam os 2 dias da pausa. Então, esse esquema é 26 mais 2. 26 dias de hormônio, 2 dias de pausa. Aí você vai olhar aqui e falar, nossa, mas essa aqui é confusa, né? Várias cores. Sim, na verdade são várias cores, porque cada cor representa uma concentração hormonal diferente. E essa pílula tem essa proposta de variar a quantidade de hormônio, o tipo de hormônio, dependendo do dia de uso, tá? Então, seja 21 mais 7, 24 com 4, 26 mais 2 ou 28, você vai ter um ciclo total de 28 dias. Dependendo aí dos dias de tomar pílula e os dias de pausa, tá? Esse é um ponto importante. Outra questão, quando tomar pílula, que horas tem que ser sempre no mesmo horário? Bom, a hora você que vai determinar. É importante você escolher uma hora que seja fácil pra você lembrar e seguir sempre este mesmo horário, tá? Então, vamos supor, ah, eu acordo mais animada, então eu prefiro tomar de manhã. Bacana. Aí você toma sempre, ah, às 10 da manhã, toma sempre às 10 da manhã. Ah, eu sou meio esquecida de manhã, eu prefiro tomar à noite. Tudo bem também. Ah, vou tomar a hora que eu vou dormir, eu durmo sempre às 10 da noite. Não lembra todo dia às 10 da noite de tomar, tá? É importante essa regularidade de tomar sempre no mesmo horário, tá? Por quê? Porque a pílula é feita pra isso. A minha vida do comprimido não vai segurar por muito mais tempo. Você pode começar a ter alguns efeitos negativos se você não tomar corretamente. Pode até diminuir a eficácia dela. Então, é legal você tomar sempre no mesmo horário, todos os dias, respeitando a pausa, tá? Ixi, mas esqueci de tomar uma pílula. E aí, o que eu faço? Se você esqueceu por um intervalo curto de tempo, vamos dizer aí, no máximo 12 horas, você pode tomar e segue tomando sua cartela normalmente até o final, tentando ao máximo evitar esses esquecimentos. Se você esqueceu por mais de dois dias a pílula, esquece. Joga fora, espera se agrar e começa tudo de novo. Se você esqueceu no dia seguinte, você lembrou, né? Você foi tomar a pílula, putz, você não tomei do dia anterior. Um dia de esquecimento, tudo bem. Toma duas pílulas e segue normalmente, tá? Então, mais de dois dias desencana. A chance de falhar é bem maior, então é arriscado, tá? Bom, o que mais que pode fazer é diminuir a eficácia da pílula, tá? Então, é importante você saber que pra que a pílula funcione, ela precisa ser absorvida. Então, você vai ingerir por violar, ou ela vai cair no seu trato digestivo, ela tem que ser absorvida daí pra chegar na corrente sanguínea e atingir os órgãos alvos, tá? Qualquer problema nesse processo vai fazer com que a pílula não funcione direito. Por exemplo, fui lá com o meu negócio estragado, fiquei uma semana passando mal, com vômito, com diarreia. O que acontece? Você também vai estar esfoliando o seu hormônio, não vai estar sendo absorvido totalmente. E aí você vai ter uma chance de falha bem maior. Então, sempre que você tiver alguma doença, sempre que o seu organismo não tiver 100%, teve algum problema, lembra que a pílula pode não estar sendo absorvida legal, e aí a chance de falhar é maior, então vale a pena usar o preservativo, a camisinha, nesse período. Outra questão é o uso concomitante com outros remédios. Então, fui lá, tomou um remédio forte, um antibiótico, um medicamento que age no sistema nervoso central, um corticoide, enfim. Se eu tomo um remédio que você não tá habituada, e você não sabe se ele vai interferir na eficácia do remédio, é melhor pensar que vai, usa a camisinha durante o período do tratamento, e aí você continua normalmente tomando a sua pílula, tá? Isso é importante. Muita gente, às vezes, engravida nessas situações. E por fim, melhor que você começou a tomar uma pílula que você já tá protegida. Não, ela tem um período que o seu organismo vai se adaptar àquele hormônio para que ele seja eficaz. Então, no início, no mínimo um mês, eu recomendaria pelo menos dois meses do início do tratamento, usa sim um método alternativo, como por exemplo, o preservativo, para que você tenha uma segurança muito maior. Também vale a pena lembrar que nenhuma pílula, nenhum método hormonal, evita doença sexualmente transmissível. Então, para que você tenha uma segurança não só contraceptiva, como também contra doenças, vale a pena você associar um método hormonal com um método de barreira, como a camisinha feminina ou a camisinha masculina. Eles podem e devem sim ser associados, tá? Bom, acho que é isso que eu queria falar para vocês sobre o uso da pílula, para que você faça um bom proveito do seu método contraceptivo. Espero que tenha ajudado, que tenha esclarecido. Se ficarem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, que eu vou adorar responder para vocês, tá? O meu objetivo é trazer conhecimento, esclarecer dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixe aqui para mim. E se você gostou desse vídeo, se foi bacana, dá um curtir para mim, dá um joinha aqui embaixo e se inscreva aqui no canal, para estar acompanhando sempre as novidades. Obrigada, um beijinho, tchau, tchau!